Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Queria conversar com vocês um pouquinho, me contem como é que passaram a tarde, o que fizeram de bom, né, gente? Tudo certo por aí? Hoje, gente, eu resolvi vir um pouco mais arrumadinha aqui pra vocês. Por quê? Ontem eu apareci na chupim metropolitana, gente, de pijama. E eu vou contar pra vocês por que eu tava tão chorona, tá, gente? Não foi pela situação. Na verdade, eu queria falar pra vocês o que tem acontecido nas últimas semanas. Por isso que, às vezes, a internet julga sem saber. A minha... Teve uma funcionária minha, enfim, uma... Funcionária, né, uma pessoa que trabalha, enfim, pra mim, né, uma maravilhosa, inclusive. Que ela teve neném há pouco tempo. O nenenzinho dela foi pra UTI. Ficou 15 dias na UTI, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu tinha visto tudo isso que ia acontecer. Eu já tinha falado, inclusive, pra outra pessoa que trabalha comigo. Só que, graças a Deus, o Mateu, é o nome desse pequeno, ele saiu do hospital. E eu amo esse neném de paixão, gente. Tenho uma paixão muito grande, uma ligação muito grande com ele. Só que ninguém sabe. Até porque a gente não tem que expor a vida das pessoas. E eu passei orando por ele muito tempo. E outra coisa que aconteceu, que, pra vocês entenderem... A minha amiga Solange, ela tem uma... Tinha uma irmã, né? E a irmã dela era a mãe da Isa. Que é a menininha que a Solange cuida. Na verdade, a Isa é filhinha de coração. Eu digo que ela é minha filha também, sabe? Porque ela sempre tá aqui em casa, essa pequena. Eu e o Douglas, a gente adora ela. E a mãe dela morreu. E essa menininha tá sofrendo muito, gente. Então, eu tô passando por um luto, sim. Eu tô enlutada, meu coração tá enlutado. A gente passou por muitas coisas, inclusive, né? Eu e a Paloma, enfim. E a gente pediu muito a Deus, orou muitas madrugadas. Então, quando vocês viram eu ali na Chupim chorando, as pessoas dizendo, ai, pra que falar que passou fome? Eu quis dizer que eu trabalho não. Que eu tenho esse dom desde os meus sete anos, gente. E eu ia terminar a frase, como eu comecei a chorar, eu não consegui terminar, né? Porque, infelizmente, não me deixaram falar. Então, o que eu queria dizer pra vocês? Isso, chorar, não é sinônimo de fraqueza. Bem, pelo contrário, eu sou uma mulher muito forte. Gente, se eu não fosse forte, eu não estaria aqui. Se não fosse minha equipe, se não fosse meu marido, se não fosse as pessoas que... Os meus filhos... Gente, vocês têm noção do que é ser uma pessoa que vê coisas? Vocês acham... Eu tô gripada, tá, gente? Por isso que eu tô com essa voz aqui de... De ranhenta. Vocês acham que é fácil ver coisas? E sabe o que mais me preocupa, de verdade, gente? É porque outras pessoas podem falar e eu não posso. Aí eu fico me perguntando, por que eu incomodo tanto? Porque eu sou verdadeira. Simples. Eu sou verdadeira. E eu quero dizer pra vocês que essas duas semanas eu e a Paloma, a gente passou muita coisa. Muita coisa. O bebezinho na UTI. A irmã da minha amiga, a melhor amiga, morreu. Então, gente, vocês têm noção do que é vocês chegar e falar pra uma pessoa coisas horríveis? Então, o que que eu vejo em vocês? Que muitas vezes, talvez vocês não percebem. Mas eu tô fazendo live com o coração enlutado. Eu tô fazendo live simplesmente... É... Triste. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. As pessoas, essas pessoas que eu vi muitos comentários ruins, né? Porque espalharam meu nome como se eu fosse uma bruxa queca, né? Essas pessoas, as mesmas pessoas, gente, que falam mal, são pessoas que estão no direct desesperada pedindo ajuda. Pedindo, por favor. Por favor. Então, sabe o que que eu fico alegre? Porque eu tenho vocês e eu sou uma pessoa muito educada. E eu acho que eu sou muito tranquila. Perto do que as pessoas falam e pensam e agem sobre mim. E eu sou bem de boa, sim. Então, e as pessoas, elas acham que eu não tenho família. As pessoas acham que eu não... Gente, não é... Ai, porque virou, vidente virou profissão. A minha profissão é terapeuta. Mas de brinde vem a cartomancia, o tarô, que sim, é uma profissão. A vidência, a clarividência, é claro que não é uma profissão. A gente sabe disso. Mas o que eu queria dizer hoje, que eu coloquei uma coisa na minha cabeça, Eu não vou desistir. Infelizmente, vai ficar pesado pra quem não gosta de mim, viu? Porque eu não vou desistir. Eu vou continuar. Ninguém nesse planeta pode me calar. Porque daí já pode partir pra questão da questão de religião. E eu não tenho religião, gente. Eu sou universalista, vocês sabem disso. Eu tô aqui por vocês. E eu vi muitas pessoas, mas muitas pessoas descendo além em mim. Por conta de... Gente, porque eu sou uma clarividente. Qual que é o problema nisso? Fica aqui quem quer. Assista as minhas lives quem quer. Só que vamos... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes que eu fico aqui Falando mensagens positivas pra vocês. Né? Quantas vezes eu fico tirando a carta do dia. Só que... Daí depois vocês me perguntam assim, Xai, por que tu não faz as previsões mais aqui? Porque eu tô fazendo nos grupos. No grupo da rainha. Inclusive, eu coloquei... O link tá na bio. Por quê? Porque não dá pra fazer aqui, gente. Por quê? Porque as pessoas não entendem, gente. Não gosta de previsão? Vai pra outro canal. Tem canal de gurias dançando. Tem canal de gente fazendo fuxico da vida do outro. Fazendo fake news. Tem várias coisas. Né? Então, as pessoas não precisam ficar aqui, gente. Eu não obrigo ninguém. Então, o que eu queria dizer pra vocês Começar a respeitar as pessoas que têm dom. Quando tu vê uma pessoa que tem um dom, Eu sei que as pessoas ficam muito curiosas. Né? Muito curiosas. Aí as pessoas falam assim, Ai, meu Deus do céu. Mas só fala coisa ruim. É. E o mundo tá como, gente? Pai matando filho, filho matando pai. Gente, fazendo coisas horríveis com criança Que eu nem vou comentar aqui. Eu só vou comentar lá no grupo Rainha de Ouros. Que é uma coisa que eu venho preparando as minhas alunas. E falando. As pessoas, gente, têm raiva mortal de mim Porque eu enxergo longe. Porque eu, às vezes, Eu venho aqui e falo coisas Que muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar. Várias pessoas falaram sobre o assunto do avião. Mas como a Shai falou, É ela que tem que levar a cacetada. Não pode ser fulana ciclã. Tem que ser ela. Por quê? Porque graças a vocês, gente. Eu cheguei aonde cheguei. E eu vou dizer pra vocês Eu não tenho raiva dessas pessoas De maneira alguma. Como eu falei, Graças a Deus evoluí. Não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho na minha equipe Uma pessoa que é muito tranquila. E ela me ajuda também De certa forma a ser tranquila. Sou uma pessoa educada. Graças a Deus tenho educação. Então eu não preciso, gente, De nada disso. Que ninguém me aprove. Eu não quero que as pessoas me aprovem. Eu quero que as pessoas me respeitem. Eu sou, sim, Uma pessoa que é vidente. Entenda. Eu consigo ver coisas. Eu consigo profetizar coisas. Eu consigo sentir A energia das pessoas. Ai, mas só pra ver coisa ruim. Mas, gente, eu não posso, tipo, Por exemplo, assim, ó. O espiritual mandou dizer Vou dar um exemplo, tá, gente. Que vai cair um avião. Perfeito. Vai cair um avião. Daí, como é que eu vou dizer, gente? O avião não vai cair, tá? Ele vai cair, mas assim, ó. Ai, vai ter... Como que eu vou prevenir as pessoas daí? Como? Vocês não acham Uma coisa muito peculiar Ter feito essa previsão de antes? E o pior, gente, de tudo isso, Ou melhor, né? Vamos falar assim. Eu provo pra vocês Todos o santo dia De que a minha evidência é verdade. Todo santo dia eu digo pra vocês, Gente, Isso vai acontecer. Eu não falei pra vocês, E ó, E eu vou dizer uma coisa, Eu super respeito pessoas Que tem dom, gente. Se as pessoas não gostam de mim, Beleza, Mas eu respeito pessoas. Se uma pastora da igreja Me falar, ó, Se cuida, Shai. Eu me cuido. Se uma pessoa da igreja católica Falar, Shalini, Se cuida. E não é justificativa Que eu tô falando aqui. É porque ontem Eu não consegui falar direito Porque eu tava sentida Por causa do luto. Tava uma coisa ruim. E aí as pessoas pegam a gente Em um momento que Talvez a gente não tá bem Equilibrada, assim. E acaba dando isso. Mas o que eu queria dizer pra você É que se você gosta de mim, Você pode permanecer aqui Ouvindo as minhas previsões. Independente delas serem Previsões boas ou ruins. Se você rolar o meu feed Você vai ver quanto, gente Quanta coisa boa Quanta palavra de ânimo Quanto vídeo Ensinando coisas pra vocês Eu faço. Só que, infelizmente As pessoas só gostam de ver O corte ruim. Elas só gostam de ver A parte ruim Porque as pessoas são assim. E a mídia é assim. Tá tudo bem. A mídia já não me diz mais respeito, gente. Vocês entendem? Se vocês Colocar o meu nome No Google, por exemplo Só tem assim Vidente Causou um alvoroço No SBT Vidente Não sei o que Não sei o que Só que Isso não me afeta Em nada Porque Como dizem As pessoas à minha volta Falem bem Ou falem mal Mas falem de mim A partir do momento Que as pessoas me esquecerem Eu já não sou mais uma pessoa Que eu consigo alcançar Outras pessoas Vocês entendem? Então, o que que eu falei pra vocês? Que no mês de agosto Setembro e outubro Ó, eu vou explicar hoje O porquê que tá acontecendo Acidentes de aviões, tá? E eu quero que vocês Prestem bem atenção Eu não ia falar Desse assunto Mas eu queria pedir pra você O seguinte Se você gosta de mim Tá? Se você gosta mesmo E se você me respeita Você fica aqui Se você não gosta Se você acha Que é mentira E que eu tô fazendo isso E alardo isso Pode se retirar Com muita educação Pronto Eu respeito as pessoas Vocês O pessoal que me segue Há mais tempo Sabe do meu caráter Da minha índole E eu, como eu disse Eu não quero provar nada Eu quero provar pra vocês Não pras outras pessoas Pras outras pessoas Que não gostam de mim Não me diz respeito Quem me diz respeito É vocês Tá? Então Presta atenção no que eu vou falar Primeiro porque Essa madrugada Eu e o meu esposo A gente teve um sonho Terrível E eu não vou falar o sonho Mas eu vou tentar Colocar no geral Pra vocês entenderem Como é que é a vida De uma clarividente Tá? Mas antes de eu começar a falar Porque eu sei que eu falo bastante Eu tô gripada Então pode ficar um pouco irritante De me ouvir Mas eu vou tentar falar devagarinho Lá dentro dessa casa Eu quero pedir pras alunas Se vocês estão gostando Do meu trabalho Se a casa da rainha Tu tá muito incomodada Marcia Garcia Tu escreveu incomodada É errado Tá errado Corrige Tá? Faz favor de corrigir Que não tá certo A palavra Aí depois tu fala A tua piadinha Ironicamente Tá bom? De forma correta Assim tu consegue Lacrar Tá amada? Então assim O que vocês estão achando? Me contem Se quiserem Colocar críticas Podem colocar Estou aqui pra evoluir Se quiserem Enfim Como é que tá? Vocês viram que eu coloquei previsões Previsões dos signos Só que hoje Eu tenho uma coisa muito importante Pra falar pra vocês lá Tá? Então Eu vou deixar apenas um post Mas eu não quero que vocês compartilhem Com ninguém Porque a casa secreta E as previsões que tem lá Eu posso falar De forma Como que diz Mais direta Tá? Então depois vamos lá Que é sobre Crianças O que tá acontecendo Com muitas crianças Eu preciso alertar vocês De uma coisa muito grave Que eu já falei Que não pode ser falado aqui Certo? Então agora Vamos falar dos aviões Como eu disse Em vez de vocês ficar Bebê, bebê, bebê Aqui na minha live Eu sou uma pessoa Que aceito críticas, gente Porque todo dia me criticam Se eu não fosse aceitar Eu já estaria Me atirado de um peral Né? Porque todo dia Todo dia, né? Mas tudo bem Vamos lá Vamos falar sobre Por que que os aviões Estão caindo Ai, mas a fulana Falou que Eu tô falando A minha previsão A minha visão A minha visão Perante isso, tá? Primeira vez Que eu tive essa visão Como eu disse pra vocês Foi todo aquele enredo Eu tava Até no dia Que eu fiz a visão Eu tava Gente, eu tava acabada Eu tinha começado A ficar gripada Vocês podem ver Que nem o filtro Aquele dia Não tinha adiantado Eu tava assim, ó Meu Deus Regaçada assim De verdade Daí eu fiz, tá? Mas eu como médium Quem me conhece Mais tempo sabe Tem uma frase Que eu sempre falo aqui Que é de costume Que é de praxe Que eu falo Gente, eu peço Pra vocês orar Certo? Quem me conhece Mais tempo Sabe que eu falo isso E eu falei E aconteceu Só que assim Eu pedi Pro mando espiritual Enfim Pras cartas Se isso iria Afindar Se iria ser Só aquilo Gente, porque não é comum Avião despencar Cada pouco Vamos combinar, né? Não precisa Vocês achar Que isso é comum Porque não é E eu já vou dizer O porquê que não é comum Tá? Daí O espiritual Falou pra mim Que não ia parar E queria ter em seguida Outro avião caindo Que foi o que aconteceu Hoje Tá? Como eu disse Se tu não acredita Tu não precisa ficar aqui Eu estou falando Pra quem quer Se livrar de coisas Sobre a permissão Da espiritualidade E sobre a minha opinião Aí, gente O que o espiritual falou Agosto, setembro E outubro Não estaria Viável Para viagens E Deus Ele me mostrou Uma parte Que fala sobre Na Bíblia Fala muito sobre Agora eu não lembro direito Gente A parte que fala Mas se eu não me engano Quem tiver que a Bíblia Quiser abrir aí É Isaías 860 860 Me perdoem Tá, gente Se eu estiver falando besteira Mas eu só sei Que eu abri hoje E dizia muito Sobre Enfim Os pássaros de aço Sobre isso Tá? Agora Deixa eu falar Uma coisa com você Que você Que é meu seguidor E que gosta De me escutar Por que que vocês Vocês acham Que tá acontecendo Isso Sem pânico Sem alarde Eu quero a opinião De vocês De verdade Que depois eu vou dizer Pra vocês O porquê que tá acontecendo Isso Tá? Tá acontecendo Por quê? Ai, Shai Porque é um surto De avião caindo Ah, porque é coincidência Qual que é a opinião De vocês Eu super respeito A opinião de vocês Tá? E depois que eu leio Algum Tá, ó O Leidiane falou Fim do mundo A Érica falou Volta de Jesus Tá? Então vamos lá Ó A Verônica falou Xai A falta de atenção Dos mecânicos É O porquê que isso Tá acontecendo Primeiro Porque eu acredito Fielmente Na Bíblia Sobre o fim dos tempos Sobre o apocalipse Tá? Só que tem uma coisa A mais que isso Que vocês não sabem Eu não sei explicar Porque como eu falei Eu não sou cientista Eu não sou expert em nada Eu sou formada Em bombeira civil E enfermagem Eu não sou cientista E respeito cientistas também Só que, gente Lembra que eu falo Sempre pra vocês? Os grandes Eles estão largando Como se fosse Algo magnético Tá? Algo magnético Que eu não sei explicar Vocês me entendem? Eu não sei explicar Como que eu posso dizer? Na teoria Tá? Eu não sei explicar Mas tem pessoas Homens, gente Não espíritos Entendam Que eles estão Fazendo Com que isso Aconteça É uma mudança Eles A sensação que eu tenho É como se eles ativaram Uma mudança magnética Na Terra Mais ou menos isso E aí Vocês vão dizer Nossa Que coincidência Meu Deus Um avião Caindo atrás do outro Meu Deus As pessoas Vão entrar em pânico Só que Quem estava Nos meus grupos E sempre está Nos meus grupos Tudo isso Eu já deixei Claramente avisado Nas madrugadas Onde eu Grávida De nove meses Literalmente Dobrava o meu joelho E Orava com o pessoal Do grupo Assim como eu vou fazer Com o pessoal da casa Se eu colocasse Para vocês aqui Um mês antes De ganhar bebê Gente Vai começar a cair A fuzé O avião Tipo Libelas Do céu O que que ia acontecer Comigo O que que vocês Acham que ia acontecer Comigo Charlatona Mentirosa Você é uma golpista Tá usando sensacionalismo Para de dizer Que as pessoas Vão morrer Perfeito Só que Aos poucos Eu fui falando Para vocês Da inversão Do campo Magnético E que iria afetar Que nada mais Ia parar no céu E o que estava Na terra Ia começar a se abrir Rachadura nas casas Enchentes Como eu falei São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Porque Já vou falar Da anomalia Que temos em cima De Santa Catarina Mas vamos Vamos desconfundir Porque é muito complicado Para mim Imagina para vocês Então gente Vocês vão começar A ver Que a queda Dos aviões Não parou E desculpa gente O que eu vou falar Desculpa de verdade Não tem a ver Só com a companhia Ah mas Eu não vou mais andar Com a companhia aérea Tal Gente Mas vai acontecer Com outras companhias Também Vocês entendem Que não tem muito a ver Claro Tem Uma ajudinha Da fara mecânica Tem a questão Do talvez O avião Enfim Ser um pouquinho mais Como que a gente fala Um pouquinho mais velhinho Claro Que tudo tem que ser Levado em consideração Mas eu estou falando Na questão Do porquê Que está acontecendo isso Um atrás do outro Tá Por exemplo Eu Shalini Sabendo disso Eu iria pegar um avião Ai Shai Mas eu trabalho Ok gente É que nem quando eu avisei Das escolas Só que quem está me conhecendo Agora Porque eu ganhei Muita Muita seguidora Não viu que eu previ Também o atentado Lá em Santa Catarina Das crianças Que eu falava Gente Dia tal Vai acontecer tal coisa Vocês vão levar As crianças na escola Tu é uma louca Tu não sabe de nada Porque é uma doida Porque é uma pirada Aconteceu exatamente Como eu falei Na escola Que eu falei Inclusive Shai é pra botar pânico Não Poderia Pessoas poderiam ser livradas Gente Quem me conhece Não sei quem que está aqui Há mais tempo Enfim E que viu o vídeo Da escola Sabe disso Por exemplo Um exemplo Agora Não acha que essa questão Dos aviões vai parar Porque não vai Primeiro porque na Bíblia Está escrito Que os pássaros de aço Não iam permanecer no céu Que seria o começo Das dores da grávida Você sabe muito bem disso E quem não acredita Respeito E quem não acredita Perfeito Mas essa é a minha Ideia espiritual Segunda coisa Vocês vão ver Gente Além dos aviões Caindo A torto e direito Isso trazendo Uma Desculpa a palavra Uma P De uma confusão Entre Pessoas envolvidas nisso Por exemplo Os donos das companhias Os fulanos grandes Que eu não quero falar Entender? Então assim O que vocês querem Que eu diga Pra vocês de bom Que vocês me esculacham Que vocês querem Que eu diga Gente Olha só Não vai cair Nenhum avião mais Essa é a minha previsão Aí vai acontecer Porque eu sei que vai E vocês vão dizer Oh mentirosa Ela disse que não ia cair Caiu né mentirosa Porque é assim que vocês fazem Gente Vocês só passam As pessoas Vocês não veem a perseguição Sobre a minha vida Eu vou Já te chamar Almir Pereira Criatura Vai trocar essa camiseta Homem de Deus Parece um Sei lá o que Com essa roupa Meu Deus Gente Com uma foto De perfil Pelado Parece um Nem vou falar o que Mas vocês entendem A diferença De vocês ouvir E orar Não vibrar Não é pra vocês vibrar Pra vocês orar Só que o que vocês O que que eu falo pra vocês Gente Dá vontade de pegar um chinelinho O que que eu falo pra vocês Do sistema Faz quatro anos Cristo Deus Que eu falo sobre o sistema O sistema Eles estão manipulando O sistema Gente O sistema está Nos manipulando Vocês não acham Coincidência as coisas Gente Ai como é triste Sabe É triste E vocês não conseguem Enxergar E eu passo quatro anos Dizendo Gente Guarde alimentos Gente Vai começar a acontecer isso Vai começar a acontecer aquilo Se você se apegar com Deus Você vai ter um escape Você vai ter uma saída Você vai orar dentro da tua casa Mas você tem que acreditar Também nas boas previsões E que Deus vai te mostrar Se você não acredita em mim Você pede pra Deus te mostrar Deus vai te mostrar em sonho Deus vai pegar você Teu marido Teu filho Vai fazer vocês orarem Dentro da casa de vocês Vai fazer vocês se prostrar Vocês entendem isso? Então o que que eu quero dizer pra vocês Além dos aviões Que eu falei Já expliquei o motivo Tem alguma coisa solta No ar No campo magnético Tá E que faz E olha Percebam gente Os sinais Avião caindo Calor ao extremo Frio ao extremo Rachadura Eu já falei pra vocês Que as casas Vão começar a ter Rachaduras do nada Do nada Então gente Observem a cada passo Que vocês dão E a cada passo Da sequência das coisas Tá bom Então assim gente Eu vou dar um intervalinho De dez minutos Tá E eu já volto aqui Vou esperar vocês Entrar na casa Porque depois vai ter Algo muito importante lá Que eu quero que vocês Estejam preparados Para ouvir E se preparar Inclusive E eu já volto aqui O link está Aqui na bio E eu já volto aqui